Salve, salve galera! Como é que vocês estão? Tudo beleza? Basta em Futinária trazendo pra vocês mais um vídeo E dessa vez o vídeo é de UFL, jogo da empresa Strikes Que está com o lançamento previsto para o final desse mês do dia 26, né? Vai ser lançada a versão antecipada e uma semana depois vai ser lançada a versão global, beleza galera? E aí a gente está aqui no Twitter, né? Do grande Eugene Nashlov Pra quem não conhece, o Eugene Nashlov é o CEO da Strikes, né? Hoje ele é tanto da Strikes quanto do UFL, né? Ele é a principal cara por detrás da ignição da empresa, né? O cara que muitas vezes ele dá a cara, famoso, dá a cara tapa, né? Pelo jogo e tal Ele que dá as grandes informações, as novidades do UFL E ele postou essa semana, no dia 30, né? Ele postou essa imagem aqui, ó Dele num set de estúdio, né? Com um grande telão de LED Então ele showdown, né? Então, possivelmente, galera E no fundo ali, eu acredito que seja uma bola, uma luva E uma chuteira, não sei Alguma coisa com logos, né? Características do jogo do UFL, né? Então, possivelmente ele estava no set de filmagem Gravando alguma coisa relacionada ao jogo, né? Então, assim Possivelmente devem ser vídeos, né? Pra... De lançamento, né? Com novidades Com conversas e tudo Dele apresentando o produto, né? Do UFL E aí, assim Lembra muito aqueles vídeos, né? No início, quando ele teve uma live, né? Uma live que eles permitiram Mas ela era gravada Onde foi que eles anunciaram A inclusão, né? Do Cristiano Ronaldo Como um dos parceiros do jogo, né? E até eles gentilmente cederam um código pra... O vídeo, né? Tipo assim O link, né? Pra mim Pra Pestubers Pra vários criadores de conteúdo Inclusive, agradeço Foi aí que começou É... Uma parte da Grande amizade que hoje eu tenho Pra galera da Strikers e tudo Inclusive, tendo contato com o Alexandre Aqui no Brasil Mas espero O futuro tem ainda mais contato Com a galera Que desenvolve os jogos Desenvolvedores do... Que estão na cidade de Paphos No Chipre, né? E aí, depois Além dessa foto Tem essa aqui Dele no fundo Vermelho, né? Com o casaco preto Com o logo do Eiffel Então Possivelmente Acredito eu Que isso seja Um tipo de Iniciação De abertura Do jogo, né? Pode ser que seja O vídeo que eles vão lançar, né? Semanas antes do jogo, né? Do lançamento Do lançamento Não só Do lançamento antecipado, né? E assim Só coloca mais Aquela Certeza, né? Aquela Aquela Tampa no prego, né? Que a gente fala Aquele prego Na madeira De que o jogo Vai realmente ser lançado Na data prevista Por eles Que não vai ter Nenhum tipo De mudança De pensamento De datas A data já está Prevista E aí Por exemplo Alguém pergunta aqui Sobre Manda mensagem aqui, né? Menos de um mês sai Nos deixa entusiasmados Aí ele manda It's coming Está vindo Então assim É uma parada Que a gente já tem Que ter noção De que o jogo Vai vindo, né? Aí a gente troca Algumas informações, né? Tipo PC O PC está vindo E aí Aqui, ó Showdown Então assim Pra galera Que não sabe O que é showdown Pesquisa aqui Showdown Exposição Então possivelmente Esse vídeo É uma exposição Do jogo O que é que o jogo Vai trazer As novidades As ideias Que eles trouxeram Um vídeo De demonstração Então assim Possivelmente Esperem por vir Que vai vir Um showdown Uma exposição Do jogo Do EFL Então esse vídeo Possivelmente É disso E aí Se você entrar aqui Na página Do EFL Sempre Fala com vocês Criem o Twitter Porque é uma rede social Onde você consegue Achar as informações Principalmente Do EFL Que é uma empresa Estrangeira Da Konami Do IFC Bem mais tranquilo E aí eles postaram Sobre isso Hoje Antes do jogo Começar Uma grande decisão Aguarda Quem usará A Brasteira de Capitão Um zagueiro Sólido Com uma rocha Um meio campo dinâmico Um atacante letal Um goleiro de extremismo Meu time Para mim O meu Capitão Sempre é o zagueiro Zagueiro Dependendo do caso Se for um Cristiano Ah Se for o robôzão É o robôzão Aí eles Trazem aqui Aí ó Hurry up Hurry and drop Nós estamos cansados Do EFC 25 Aí eles respondem Anunciamos o lançamento Em 5 de dezembro Falta apenas um mês Então Isso daqui Significa o que? Que o jogo Vai ser lançado dia 5 Se você até olhar aqui Já está aqui Dezembro de 5 Lembrando que 7 dias antes Tem a galera do antecipado Então O que a gente pode tirar Disso aqui Vai vir coisas novas Nesses um mês Que falta Mais ou menos Para o jogo Lembrando que Provavelmente Esse vídeo vai ao ar Depois do dia 5 Vai faltar um mês Mas para a galera Do antecipado Falta menos dias E aí eu falo para vocês Galera O EFL está vindo aí E essas postagens Do Nash Love Nos mostram que Eles já estão desenvolvendo As coisas Para o lançamento Global do jogo E você? Está curioso Para saber coisas do EFL? Inscreva-se no canal Deixe o like Compartilhe o WhatsApp Muito mais Seus amigos Têm curiosidade Eu sempre estarei aqui Trazendo novidades E informações Do EFL Beleza galera? Tamo junto Aquele abraço Valeu Até a próxima Fui Bora 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 Artilheiro Bora Bora Futebol Bora 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 hin Sen efectos Liberty admission Do EFL derecho O j Emily D Aladdin